O tema proposto para a exposição são os 25 anos da Constituição de 88 e a autonomia para a advocacia pública. Para falar dessa autonomia, é preciso, antes de qualquer coisa, se definir e discutir papéis. Qual o papel do advogado no atual contexto e ao longo da história recente brasileira? A que servimos? Somos uma profissão, integramos, somos membros de uma profissão que descobri em alguns estudos, milenar, que se confundia na sua origem, inclusive, com essas funções de Ministério Público, que nada mais é do que um desdobramento da função de advocacia pública. Eliminar e afastar, distanciar essas questões corporativas, os preconceitos, o sentimento de grandeza de uma função em relação à outra. É preciso se avaliar bem que, desde a antiguidade, havia sempre um profissional, um agente, uma autoridade que representasse uma parcela de poder responsável pela representação e defesa dos direitos patrimoniais, dos direitos sociais, dos direitos de convivência familiar, das comunidades até ali organizadas. E a advocacia, de um modo geral, ela acompanhou esse movimento de estruturação de organização social, da formalização de entidades estatais ao longo do curso histórico. Na antiguidade, tínhamos sempre a organização estatal como uma fórmula e um instrumento de contenção de desvios, ou seja, o Estado, ele serve para impor ordem e para, impondo a ordem, conter esses desvios, que nada mais é e representa do que o fenômeno da corrupção, que na antiguidade era conceituada como algo de ordem natural, ou seja, o movimento, a ordem natural das coisas, a ordem natural de organização social, sempre se dirigia a um determinado estágio em que essa ordem corrompida, ela se desorganizaria. Isso daria origem a movimentos de ruptura. na Idade Média, em seguida, com conceitos de ordem mais sobrenatural do que política, houve a organização desse Estado para que se protegesse os dogmas que mantinham o mínimo de organização social. E nesse curso, vocês observam que sempre, de uma forma ou de outra, havia uma representação de direitos legítimos da sociedade, muito embora alguns membros dessa própria sociedade não tivessem direitos. Veja que a escravidão só terminou no Brasil em 1888. Mas a ordem civil tinha que se organizar com a base mínima de referências e de estabilidade jurídica para que ela pudesse se manter, sem rupturas graves. Mas, avançando, já no século, na era da modernidade, se implementou, através do contrato social, de uma ordem contratual, uma organização formal que garantia igualdade formal entre os cidadãos, que todos participavam ali de um pacto social que dava origem a direitos e obrigações dentro de uma ordem social. E havia sempre agentes, dentro da Idade Média, ligados à igreja, para implementar o direito da igreja, para garantir os dogmas religiosos. E, adiante, foi surgindo, na ordem das corporações, organizações profissionais responsáveis pela execução desse papel. Avançamos para o século XVIII, em que se concebeu essa ordem também, sob uma perspectiva de ordem moral, substancial. Guerra, as duas grandes guerras, sucessivamente, produziram uma ordem jurídica estabelecida sobre esses valores fundamentais de ordem moral que davam sentido, essa ordem formal que era defendida, e que exigiu do Estado uma ação e uma postura mais proativa do que aquela reativa para garantir formalmente aqueles direitos individuais. E é nesse contexto que nós conseguimos visualizar uma série de dimensões da ordem estabelecida. Houve a ordem formal, passamos por uma ordem social, uma ordem internacional do pós-guerra, que era pautada na solidariedade, e chegamos, em 1988, no Brasil, contando com a retomada da organização da advocacia, que, nas suas origens no país, ela só servia, através das duas faculdades, em São Paulo e em Olinda, para formar agentes vocacionados a ocupar postos na organização administrativa do Estado, desde o Império, que com a República se fragilizou e com a criação da ordem representou uma retomada na organização da nossa profissão, em 1932, se eu não me engano, nós fizemos 80 anos em 1932, fizemos 80 anos em 1932, já com Getúlio Vargas, por incrível que em Paresas, as vias de ingressarmos no regime também autoritário, um regime de exceção, tivemos a retomada do fortalecimento da advocacia devidamente estruturada e regulamentada através da Ordem dos Advogados do Brasil, que, no curso adiante também em outro regime de exceção, do regime militar, foi decisiva para a reabertura democrática do país, através das eleições diretas, através da participação efetiva na Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem à nossa Constituição. E foi em 1988 em que essa ideia de institucionalização da advocacia pública veio à lume. Nós, procuradores do Estado, tivemos muito bem representados já na Comissão Afonso Arinos, em 1987, pelo professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que trouxe a ideia de redimensionamento das funções estatais e da organização dessas funções estatais. O Estado, ele não era mais pensado funcionalmente numa visão exclusivamente tripartite, aquela tradicional e clássica de Montesquieu. Havia na estrutura de poderes, isso foi objeto do texto constitucional, no momento em que organizou os poderes em quatro capítulos, não mais em três, executivo, legislativo, judiciário e funções essenciais à justiça. Por óbvio, o Ministério Público, todos conhecem, nasceu com uma gama de garantias expressas, declaradamente expressas na Constituição, com referência àquelas garantias que asseguraram a independência e a autonomia do poder judiciário e, com isso, muito bem utilizado e aplicado, até porque a atuação dele é mais institucionalmente, institucional do Ministério Público, é mais evidente, porque como a advocacia de sociedade, ele não tem tanto compromisso com a estabilidade gerencial, governamental dos representantes eleitos do povo. Então, se há uma sensibilidade, uma suscetibilidade em relação à definição de uma determinada política e a sua execução, e é até natural que seja assim, por conta do isolamento funcional do Ministério Público, há uma crítica, um movimento, uma pressão para que seja feito sob a perspectiva dele, e não sob a perspectiva de quem representa o povo. Mas isso é natural, isso foi uma opção do nosso constituinte originário, que estruturou e organizou o Ministério Público de uma forma inovadora, até por conta da realidade da nossa sociedade. Sempre vivemos em função dos desvios, em função do favorecimento, em função do patrimonialismo. Mas institucionalizamos a advocacia pública em 1988 com a simples referência orgânica à organização das carreiras, dessas carreiras de advocacia pública, e com a omissão muito clara da institucionalização, até por conta da realidade, e por ser um fato também próprio do Brasil, essa divisão federativa em três níveis, da advocacia pública dos municípios. É um dado da realidade. E é um dado que justifica fases distintas. As procuradorias dos estados, em São Paulo, acho que já tem mais de 60 anos. Tem 65 anos a Procuradoria-Geral do Estado. Já se pensou nisso há 65 anos atrás. A Procuradoria-Geral do meu Estado vai fazer 50 anos, ano que vem. Já vai ser uma cinquentenária. E surgiu, em 1964, como uma medida inovadora, no momento também de pré-regime de exceção. Mas era uma medida porque ela surgiu no governo do Mauro Borges, que é reconhecido nacionalmente, até por integrar ao lado de Getúlio Vargas, um movimento de resistência ao golpe militar de 1964. Mas, previamente, esse golpe foi institucionalizado no Estado de Goiás à Procuradoria-Geral do Estado, como uma medida de profissionalização do serviço jurídico do Estado. Que ficou em aberto e suspenso por mais 20 anos, até que houvesse uma reabertura democrática. Isso fala em nível de organização dessa carreira. E com a constitucionalização, em 1988, nós fomos chamados à responsabilidade para, no Estado democrático de direito, refletir sobre o nosso papel. Numa sociedade que não se organizava mais nas representações de poder de forma hierarquizada, mas horizontalizada, integrada. com ferramentas próprias de cada função, para o autocontrole, que estabelece uma harmonia entre poderes. E que se superou também o modelo russaniano de representação popular. Deixou-se de ser exclusivamente partidária essa representação, para se garantir também a participação direta do povo através das suas organizações sociais. Nós somos, como associação, parte, parcela da representação desse povo. E a representação com quadros técnicos, profissionais, qualificados e habilitados, com o ingresso assegurado, de forma isonômica, através do concurso público, da regra do concurso público, que é o que queremos implementar, dando esse passo na institucionalização das procuradorias municipais, porque, principalmente nesse foro, nós temos que acabar, até para que forçar uma mudança de cultura, com a designação de procuradores ou a contratação de escritório de advocacia como uma forma de contrapartida a serviços eleitorais. Nós não nos prestamos a isso. Vocês podem fazer um levantamento aí, que em 80% dos casos em que há uma contratação direta de escritório de advocacia na confiança, quem é contratado é o escritório de advocacia eleitoral do prefeito. Isso é mais do que óbvio. E não precisa se investigar a fundo para se chegar a tanto. Então fazemos parte dessa redistribuição da representação popular, por quê? Para se tornar harmônica a relação entre esses poderes, é preciso que essas funções, que são essenciais à justiça, porque é onde se busca a resolução pacífica dos conflitos que se dão, inclusive dentro da própria estrutura de Estado, porque ela é tão complexa, que na União, por exemplo, se isso até pouco tempo atrás se produziu demandas que eram levadas à justiça federal, e que tornava irracional essa própria relação gerencial e burocrática dentro da própria estrutura do governo federal, e que já na gestão do advogado-geral da União, do ministro Toffoli, não é isso? Do advogado-geral da União, quando então ministro da AGU, hoje ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, teve a sabedoria de fazer um encaminhamento de um projeto que instalou, no âmbito da administração federal, as câmaras de arbitragem. Ou seja, os problemas que eram gerados dentro da própria estrutura da administração federal, da União, passaram a ser solucionados administrativamente através de árbitro, e com a participação direta da AGU, e por quê? Porque a AGU é um órgão que tem que manter um distanciamento técnico, sem se afastar também daquelas sensibilidades e daquela atuação que corresponde à legitimidade conferida pelo povo para quem tem que definir as políticas públicas. Mas não tão distante como o Ministério Público. Mas nem também tão próximo que nos torne subordinados, tecnicamente, a vontades arbitrárias, às vezes, ou corrompidas. Mas nós somos parceiros, nós temos que apontar soluções. Às vezes a nossa função e o nosso papel é tão ou bem mais difícil do que o do Ministério Público, porque ele tem uma avaliação crítica sobre uma determinada política pública e ele não se aproxima para conversar, ele já age, ou ele força para que seja assinado um termo de ajustamento de conduta, que nada mais é do que um atestado de reconhecimento de desvio ou uma confissão do gestor, que vai ter que enquadrar a sua política, aquilo que é imaginado por quem não tem a representação popular, mas ao lado dele ele tem uma advocacia pública que está ali para apontar, inclusive, assumir uma posição legítima, divergente, mas legítima, diferente daquela do Ministério Público, e que se não se forçar um entendimento, nós vamos levar a questão para o judiciário. É uma forma de se equilibrar a atuação das forças estatais. Agora, imagina-se dentro dessas forças a hierarquia, quer dizer que se o Ministério, porque é como eu tenho até um documento da NPR aqui, contra a nossa PEC, eu vou chegar rapidamente a ela, acho que eu já falei 20 minutos, vou falar mais uns 8 minutinhos aqui, para encerrar, e eu não falei metade do que eu anotei. Mas a Márcia me conhece, o Guilherme também, ele sabe que eu sou meio empolgado. Mas imagina se chegamos ao ponto deles, se porem, eu falo do federal, nos estaduais, na maior parte dos estados, nós não temos problema, porque nós, na verdade, somos uma forma de contenção, de contenção de desvios. E contendo desvios, nós somos um mecanismo, é uma ferramenta importante de mudança de cultura deste Brasil, que se mostra para a sua sociedade, que vai às ruas, protestar contra uma crise de legitimidade e de credibilidade das representações populares. Inclusive nós mesmo. Ministério Público, naquele bolo entrou todo mundo, Judiciário, Ministério Público, não é porque rejeitaram aquela PEC 37, que eles possam se sentir excluídos da onda que arrastou o povo brasileiro no mês de junho. E que foi a mesma onda que contextualizou o Mourão. E que eu, com toda certeza, te garanto, pela pouca experiência que já tive ali em Brasília, que foi o motivo deles não levaram a rejeição ao projeto de vocês lá no Senado. Eles não tinham coragem. Porque é um projeto de refortalecimento, de reforço institucional, de proteção do cidadão, do patrimônio do cidadão, constitucionalizar as procuradorias municipais. É óbvio que há receio em relação à questão dos grandes municípios, à capacidade dos pequenos municípios, na verdade. Agora, é uma questão que tem que ser enfrentada. Porque o Brasil criou muitas unidades federativas incapazes de manter suas próprias estruturas. Mas são muitas. E tem que se apontar uma solução para isso. Às vezes é o caso de a gente pensar lá na frente, de sentar mesmo, para dar o primeiro passo também, para nós também não perdermos dez anos de luta. Dez anos de luta árdua da Associação dos Procuradores Municipais. Para não enterrarmos esse projeto, que é muito importante para o país. Mas o Ministério Público imagina que haja um sentido de hierarquia. Eles são... É aquela história. O federal, o estadual não. Mas a NPR coloca, nega o próprio fato de existirmos como função essencial à justiça num capítulo próprio em que eles estão incluídos também da organização dos poderes, da nação brasileira. Nós estamos lá ao lado deles. Eles são 127 a 130. No 131 começa a advocacia pública, no mesmo capítulo. No 132... Isso é federal. No 132 vem a estadual. No 133, a advocacia como profissão, que garante para nós, antes de sermos públicos, como advogados, por sermos advogados, a inviolabilidade no exercício das nossas funções. E essa inviolabilidade, ela afasta qualquer tentativa de sentido hierárquico da relação dessas funções essenciais, seja no plano administrativo, seja no plano judicial. porque, senão, não há sentido. Nós vamos ser órgãos, nós vamos ser despachantes como função essencial da justiça. O nosso papel é ser despachantes do Ministério Público ou dos tribunais de contas. E a necessidade do Estado de avançar e de progredir, que exige criatividade, fugir daquela letargia e de conformismo em que dizer não é sempre mais fácil do que dizer sim porque não envolve risco para você. E por termos essa coragem hoje, mas termos a fragilidade institucional que nos é imposta ao longo de 25 anos da Constituição Federal, nos leva no lugar de defensores dos atos praticados pelos gestores públicos no controle de contas, nos plenários dos conselhos de contas, no plenário do Tribunal de Contas da União, no lugar de agirmos como defensores do ato que foi produzido de acordo com a nossa orientação e fala que é uma orientação responsável. Nos leva à condição de réus junto com o gestor público no lugar de advogados públicos para defender ali a posição da advocacia pública, que é legítima também, por representar a parcela da representação popular, muito embora no plano técnico. E hoje somos réus no controle de contas. Isso vai levar ao quê? Ao emperramento da máquina administrativa. O salário, o nosso salário de um modo geral no Brasil dos procuradores é bom, mas não dá para pagar, está pagando advogado todo dia pelos atos, pelos parceiros e emocionalmente uma advocacia em causa própria nesses casos é muito complicado, porque não se faz a distinção entre o que é a função de gestor público, a função administrativa e a função jurídica, que topologicamente na Constituição está muito bem distinguida. uma está lá na organização do Estado e a outra está aqui na organização dos poderes. Nossa autonomia nós conquistamos ao longo dos anos no poder judiciário, com a visão ainda muito preconceituosa, mas ainda conseguimos avançar. Nós conseguimos ao longo desses 25 anos a afirmação da unidade dos serviços jurídicos nos Estados. Na União ela tem uma organização diferente, mas com certeza essa dos Estados vai se aplicar aos municípios no momento da sua institucionalização. A exclusividade dessas funções não pode ser atribuídas, não podem ser atribuídas as nossas competências para servidores em comissão, tem que integrar a carreira, uma carreira estruturada organicamente e através dessa organização se institucionaliza essa função para proteger a nossa atuação para que ela seja independente, ela seja inviolável, porque a nossa relação é direta com o poder. A inviolabilidade, que a despeito de um Adin já julgado há algum tempo, ainda somos utilizados como um mecanismo de pressão para que os gestores cumpram os comandos judiciais emitidos contra eles. O juiz defere o eliminar, manda o secretário de saúde fornecer o medicamento. O secretário não cumpre, ele manda prender o advogado público para que no desespero ele fure as filas das repartições públicas com sua autoridade para garantir o cumprimento da decisão judicial. uma forma injusta e arbitrária de manifestação do poder judicial para coagir o poder executivo. E olha que não somos representantes só do poder executivo, nós somos representantes do Estado, representando, inclusive, o próprio poder judiciário, seja em juízo ou fora dele. Mas ainda vivemos com isso. Aqui em Minas tivemos um caso, mas já foi prontamente rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal. Já há uma recomendação do CNJ, fruto da atuação das representações da advocacia federal, que já fez uma recomendação para que os juízes federais e os estaduais também não ajam assim, e o Supremo reconhece a violação da autoridade das suas decisões quando os juízes de primeira instância fazem isso. PGE de carreira. Tivemos, na Adin de São Paulo, garantida essa prerrogativa. Houve uma seguinte, que não representou um retrocesso, mas foi utilizada recentemente no caso de Mato Grosso pelo ministro Joaquim Barbosa, como se retrocesso houvesse, quando, na verdade, a seguinte, reafirmou o precedente de São Paulo, que dizia que a constituinte pode estabelecer, implementar essa prerrogativa como uma ferramenta de avanço institucional, ou não, por conta da simetria com a AGU. Mas nunca o caso do Amapá negou a posição e o fundamento da Adin de São Paulo. Mas, infelizmente, houve um, até por questões pessoais do ministro Joaquim Barbosa, que, inclusive, na Imenta, que isso não foi nem discutido nos debates, no julgamento da Adin 291, mas na Imenta ele colocou lá que nós somos subordinados tecnicamente ao governador, reconhecendo a soberania do governador que não é mais dele, é do povo. A soberania está do povo nas leis que são editadas por seus representantes no parlamento. Se tiver que ser mudado, é que seja, pela iniciativa de quem tem a competência para tanto, mas sempre num contexto de representação popular. Mais um, o Joaquim Barbosa diz que a soberania é do governador. Quer dizer que se você emite um parecer que contraria a vontade do governante, embora manifestamente ilegal, inconstitucional, você tem que, atendendo a vontade soberana daquele governante, daquele governador, da própria presidente da república, tem que mudar o parecer para encobrir, às vezes, algum desvio, não é esse nosso papel. Certamente não é esse nosso papel. Então, essa fragilidade no campo da clareza na Constituição em relação a nossas prerrogativas, nos levou ao judiciário, avançamos, mas não avançamos o tanto que desejaríamos. Ainda falta muito que gerencialmente nos permita alcançar o mesmo nível de atuação das demais funções essenciais da justiça, e é que eu digo hoje a própria defensoria, que age contra o Estado, legitimamente age contra o Estado. mas que já tem sua autonomia, uma autonomia de ordem funcional, administrativa e financeira, que já permitiu um avanço sensível em vários Estados, ela já foi implementada para o bem ou para o mal, adequadamente ou não, em todas as unidades da federação, de 2004 para cá, quando já foi garantida a autonomia das defensorias dos Estados. É uma questão de paridade de armas, não há sentido haver uma fragilidade e um comprometimento de políticas públicas contínuas para a advocacia, para as advocacias públicas nos três níveis da federação, desaparelhando e desestruturando um serviço que é essencial, fundamental e imprescindível, porque permanente, ele não pode ser jamais excluído do texto constitucional, porque é um instrumento de garantia, o que se garante e o que se avança em termos de garantia na Constituição é irrevogável, em face do princípio da vedação do retrocesso. Nós temos que pensar agora proativamente, para o futuro, a que serve essa advocacia pública. e não vou fazer e não vou me limitar aqui, até discutimos isso agora recentemente no Rio Grande do Sul, Guilherme estava lá, a simplificar o discurso na distinção entre o que seja advocacia de governo e advocacia de Estado. Eu acho que não é essa distinção quando há uma orientação e uma produção de atos adequada com aquela orientação que foi oferecida pelo órgão legitimamente competente para apontar aquele caminho para a administração pública, sem se imiscuir nas decisões políticas. Se o Ministério faz isso, essa autonomia que buscamos não pode jamais nos levar a tanto, porque nós exercemos funções distintas, essenciais, a justiça mais distintas, no mesmo plano. E para concluir, essa autonomia serve para superar o estágio de desequilíbrio funcional, institucional com as demais funções essenciais da justiça, melhorar o performance, a performance de atuação dos órgãos de advocacia pública, suplantar a cultura do litígio da administração pública, que viola e, ainda que reconheça, não repara os danos causados aos seus administrados. Isso tem que acabar. O Brasil precisa de segurança jurídica. A única forma de reduzir o custo Brasil é lutando pela consolidação de uma cultura do consenso e uma cultura de estabilidade jurídica no país. Não se pode pensar em leis para vigerem de quatro em quatro anos, vigerem de quatro em quatro anos, absolutamente. Nós temos que pensar o Brasil a longo prazo. E o Brasil hoje é pensado no mesmo patamar de tempo que se tem de perspectiva de quem domina o poder em um determinado momento. Isso é preciso ser superado. E chegamos à PEC 82, que ela é fruta, ela andou também como fruto da crise de legitimidade produzida pela corrupção, por um Estado amador, um Estado que não profissionaliza seus quadros técnicos, um Estado que, e eu vou falar de autonomia, quando se fala de autonomia, nós não trazemos nenhuma novidade. Desde as reformas administrativas da década de 90, já é previsto no artigo 37, parágrafo 8º, muito embora ninguém utilize, a garantia de autonomia gerencial, orçamentária, financeira, técnica, para os órgãos da administração pública. E ninguém usa isso. É preciso que a Constituição traga com clareza, porque, na medida em que os órgãos técnicos começam a funcionar bem, a atividade regular das funções administrativas do Estado tendem naturalmente a funcionarem. Após essa crise, conseguimos unificar e unir todas as representações da advocacia pública no momento que eu tenho para mim, porque até me emocionei. Foi histórico. No dia 3 de setembro de 2013, levamos mais de 800 advogados públicos, lotamos um auditório, auditório Petrônio Portal, lá no Senado Federal. E ali, por incrível que pareça, aconteceu mais do que esperávamos. Nós saímos de lá, não foi só com um ato assinado, de instalação da Comissão Especial dessa PEC, que consta e entrega uma lista negra, que eles chamam de lista bomba, pauta bomba do governo, porque não sei de onde é que eles tiraram, que isso tem reflexo financeiro. Absolutamente, ali só se trata de autonomia. Estamos discutindo a funcional, até para distinguir, vamos dizer, olha, vamos falar de autonomia técnica, porque só para distinguir é a mesma coisa, só que nós não queremos um isolamento funcional no mesmo nível do Ministério Público, porque nós não queremos dois Ministérios Públicos, nós queremos uma advocacia pública forte e independente, pela qual lutamos, vamos continuar lutando, porque é a única forma de salvar o Brasil. ano que vem temos Copa do Mundo novamente. Os nossos estágios suntuosos estarão aí para a população conhecê-los pela televisão. E do que ela clamou nas ruas de junho para cá, muita coisa já foi esquecida. A reforma eleitoral que se aprovou semana passada é risível. não mudou absolutamente nada. E mudar o Brasil exige de nós uma posição séria que exija das estruturas de decisão, dos níveis de decisão, das instâncias de decisão política do nosso Estado, da nossa representação popular nos parlamentos, uma postura comprometida com o fortalecimento das instituições públicas. Para que a administração funcione bem, funcionando bem, o judiciário, não sei se ele já funcionou bem um dia, mas para que ele passe a funcionar bem. Para que o Ministério Público, na sua atuação repressiva, fiscalização, já no nível de repressão, porque o nosso é de contenção, é de prevenção. Mesmo divergindo deles. porque, a despeito da situação do quadro que nos é imposto, você pode ter certeza, a maior parte das ações movidas pelo Ministério Público, quando os atos administrativos são praticados de acordo com a orientação da Procuradoria, podem até gerar demandas judiciais, mas o Estado, a União, os Estados, o Instituto Federal e os municípios levam, na maioria das vezes, o êxito nessas ações. E nós temos as mesmas competências que eles têm. E teremos que também aprender a conviver com o uso adequado dessas competências. Exige de nós clareza de papel. Somos advogados públicos, temos que ser valorizados como tantos, organizados como tantos, servirmos ao Estado à altura das funções que nos foram otorgadas pela Constituição. E para isso precisamos de carreiras que funcionem à altura das demais funções essenciais da Justiça, que têm condições de planejar o seu futuro, se organizar administrativamente da forma adequada aos seus serviços que são próprios. E, olha, semana passada foi aprovada também a PEC 186, que confere autonomia, inclusive funcional, para os fiscos. Por isso que, na parte da Comissão Especial, não estou muito preocupado, não. Eu acho que vai passar. O problema é o depois, mas nós vamos seguir por passos, acreditar, ter fé e lutar para que não nos percamos naquela pauta eterna da Câmara dos Deputados, não é, Guilherme, que vocês conhecem bem? Para que, a curto prazo, podamos, sabendo agir, tendo sabedoria para manter a unidade, conformidade, harmonia entre as representações, relação, uma relação clara e objetiva com a população para que ela compreenda a importância do que representa para a história e para o Brasil essa PEC 82 de 2007. Muito obrigado. 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 Obrigado.